que olha que uma pessoa mal educada, mal preparada para viver em sociedade, é capaz de fazer. Bastou um fósforo ou um isqueiro e assim vizinhos e moradores dos bairros em volta tiveram que sofrer por conta da irresponsabilidade do que estou falando, do fogo do lixo. Ontem, após deixar as coberturas das eleições, o Alfredo Neto flagrou dois incêndios em lixos no bairro Parque São Carlos. Não adianta, né, Alfredo? Tempo seco, baixa umidade relativa do ar, o alerta constante para as pessoas se cuidarem. Sempre tem um que vai lá e taca fogo no lixo. Ontem, por volta de 20 horas e 30 minutos, chamava atenção a altura das labaredas e também da fumaça de um incêndio que foi provocado por algum cidadão ali na rua José Silveira da Correia, do bairro Parque São Carlos. Ali, naquele trecho Israel, várias reclamações do acúmulo de lixo, materiais recicláveis que seriam descartáveis e fica acumulando em uma residência onde pessoas convivem ali. Casas que já foi alvo aí de incêndio anteriormente, mas dessa vez o incêndio foi em um lixo que fica na esquina dessa residência. No meio desse lixo, galhadas folhas acabaram servindo de combustível. O fogo foi tão alto que se aproximou da rede elétrica. Algumas árvores pés de oiti que circundavam essa residência foram atingidos pelas chamas, tornando aí as labaredas ainda muito mais altas e causando um certo pânico ali, um temor para os vizinhos que acompanhavam olhando aquela situação e em pânico, com medo ali que aquilo pudesse sair fora do controle. A fumaça, Israel, além de deixar os vizinhos ali em volta amedrontados, também levava ali um certo desconforto para os moradores do Nossa Senhora Aparecida e também da área central, porque essa fumaça estava sendo levada para aquela região. A 100 metros dali, Israel, numa lixeira, numa caçamba-cata em Túlio, havia alguns materiais de uma obra que também estavam em chamas. Na rua Adalvino Alves Mariano, 100 metros desse local, uma caçamba que estava com esses materiais de construção também estava pegando fogo, a fumaça estava incomodando os vizinhos que olhavam aquela situação e tentando entender quem teria feito aquilo. O que chamou a atenção é que tempo seco, umidade de ar relativa ao ar baixa, pessoas com problemas respiratórios e algumas pessoas ainda com essa mentalidade de causar esse desconforto nos moradores em volta desses locais, com essa prática criminosa de atear fogo nesses materiais, acabaram aí trazendo um certo desconforto para esse pessoal. Lembrando que atear fogo em lixo, em mato, é crime, e se for pego, vai parar na delegacia, vai responder judicialmente, Israel.